Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa sala de jantar e estar. Bom, eu tava bem animada, bem ansiosa pra trazer esse vídeo aqui pro canal e eu confesso também que não tava nos meus planos gravar hoje, gravar por agora, porque ainda faltam alguns detalhes, sabe? Ainda tem uma coisinha ou outra ali que eu quero colocar, que eu quero mudar, mas eu decidi gravar assim mesmo, porque já tá quase pronto, tá? São realmente alguns detalhes e no decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês e o intuito desses vídeos, né? Já mostrei pra vocês o nosso quarto, o meu escritório, né? O intuito desses vídeos é poder inspirar você de alguma forma, né? Eu vejo que muitas de vocês se identificam com o meu estilo, com o meu gosto, então pode ser que vocês se identifiquem também com o estilo da decoração da nossa casa. E como eu sempre falo, é muito importante a gente cuidar desses detalhes, né? Não precisam ser coisas caras, né? Claro que tem coisas caras que são bonitas, mas eu digo no sentido de que todos os detalhes importam, né? Então às vezes uma pequena coisinha ali já faz toda a diferença pra deixar o nosso lar mais aconchegante, mais a cara da família, né? E que traga aquela sensação de paz, de descanso, de aconchego, pra que a gente se sinta bem na nossa própria casa, né? Então se vocês estão gostando desses vídeos, compartilhando um pouco mais da nossa decoração aqui, Cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos, depois eu quero mostrar pra vocês a cozinha, que eu amo demais, gente! E, enfim, as outras coisinhas também, né? Ah, hoje eu vou mostrar pra vocês a sala de jantar, de estar, e também o banheiro social que é aqui do lado. É isso, bora lá! Vou começar aqui direto, né, da porta de entrada, que é essa aqui. E, gente, quem fez o projeto aqui da nossa sala foi a Mônica. Ela fez o projeto toda a distância, eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Eu super recomendo, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Tem um vídeo aqui no canal em que eu mostro mais o projeto dela, e foi bem legal, porque a gente não tinha noção do tamanho, né? Do tamanho que tinha que fazer a mesa, do tamanho que a gente tinha que comprar um sofá. E ela fazendo o projeto, colocando as medidas tudo direitinho, ajudou bastante a gente a escolher os móveis certos, e também a aproveitar mais o espaço, né? Então, eu falava que não ia caber um sofá com uma mesa de jantar. O Gabriel falava que ia caber, que ia caber mais não sei o quê, e eu falava que não. Aí a gente ficava, assim, só imaginando, né? E aí, depois que a Mônica fez o projeto, esclareceu tudo pra gente, né? Então, é muito bom fazer projeto quando você quer que tudo fique mais alinhado, que as coisas caibam direitinho, pra você depois não comprar alguma coisa que não vai combinar, que não vai caber direitinho, sabe? Então, aqui tá a porta de entrada, e logo aqui do lado já é a mesa de jantar, né? É tudo junto, viu, gente? A sala de estar e a sala de jantar é uma coisa só, é tudo integrado. Inclusive, é integrado também com a cozinha. Mas a cozinha eu vou mostrar em um outro vídeo, tá? Pra poder mostrar mais detalhadamente pra vocês. Essa mesa a gente mandou fazer sob medida, tudo direitinho. Quem fez foi o Juruna, fica na Avenida Governador, aqui em Unaí. Ele faz móveis de madeira, ele que fez a escrivaninha do meu escritório também. Essas cadeiras a gente comprou na loja... Ah, foi na Estofados Comando, aqui em Unaí. Esse caminho de mesa maravilhoso, minha mãe e minha irmã que fizeram pra mim. Elas que bordaram tudo. E aí, você vira aqui, é outra estampa, né? Outro bordado. Lindo demais, eu uso sempre. Aqui no centro, a gente tem essas flores artificiais, que é da loja do Tchê, daqui de Unaí. Aqui do lado, eu coloquei esse negocinho aqui, na verdade, né? Esse cestinho de palha, ele é um porta guardanapo. Mas eu tô usando pra colocar esses livretos, né? Esses livros pequenininhos, porque de vez em quando a gente gosta de ler, sabe? Na hora da refeição, quando a gente tá aqui de boas. Aí tem aqui o de Daqué. Esse daqui é um livro da minha biblioteca católica, uma edição que eles fizeram. São fotos maravilhosas. Temos aqui, Reunião de Poesias, da Adélia Prado. E este livreto, O Cristão Preparado para a Prática dos Seus Deveres. Gente, esse livro aqui, de Dom Bosco, é maravilhoso. Aí, aqui em cima, temos esse pendente. Eu comprei ele no Mercado Livre. Foi super em conta, assim, comparado com os que a gente encontrava pra comprar aqui na nossa cidade. E eu gostei bastante. A iluminação aqui da sala, ela é toda em tons quentes, tá? Pra ficar mais aconchegante. Essa aqui do centro, ela é um pouco mais fria, mas nem tanto. Enfim, ficou tudo mais em tons quentes mesmo. Essa tela maravilhosa que eu já mostrei pra vocês em vlog, né? A gente comprou no site Santa Tela. A moldura a gente fez na Minas Temper Vidros, aqui de Unaí. E ficou assim, né? Gente, sério, eu sou completamente apaixonada por essa parte aqui, sabe? Eu fico aqui olhando, contemplando esse quadro. Eu amo demais. Aqui, ainda... Ó, agora vem os detalhes, né? Que eu ainda quero colocar. Aqui a gente quer colocar mais alguns quadros. Então, por isso que essa parede aí tá branca. Assim também ficou bonito, né? Mas a gente gosta das coisas, assim, bem preenchidas. Então, talvez a gente coloque uns dois ou três quadrinhos pequenos ali. Mas tudo sempre combinando. Tudo sempre nesses tons pra ficar, sabe? Combinando, ficar ornando. Aí, aqui é a parte da sala de estar, né? Muita gente pergunta, Ana, vocês não têm televisão? Não, gente. Nós não temos televisão. Aí, muita gente pergunta, Ana, por que vocês não têm televisão? Por que a gente não... Praticamente não usa, né? Eu, quando ainda tava lá na casa dos meus pais, eu raramente assistia televisão. O Gabriel também não é muito de assistir. Então, quando a gente quer assistir algum filme, né? Filme a gente gosta bastante de ver. A gente vê pelo computador ou pelo iPad, né? E é super tranquilo. Então, assim, pra nós não fez falta nenhuma a televisão. Não tem feito nenhuma falta até agora. E é isso, né? A gente não tem TV. Ah, outra coisa também que muita gente pergunta, Ah, mas e quando chegar a visita, não sei o quê? Até hoje, assim, todas as visitas que a gente recebeu, toda, sei lá, todo jantar, qualquer coisa que a gente fez aqui, a televisão nunca fez falta. Então, assim, pra gente é realmente algo que não faz parte mesmo do nosso estilo de vida. Começou uma chuva ali, gente. Por isso que a cortina vai ficar balançando bastante. Vou deixar a janela aberta enquanto não começa a molhar aqui. Mas, enfim. Esse tapete é da loja Estofados Comando, daqui de Unaí também. E ele é assim, ele é tudo que a gente queria pra essa sala. A gente queria muito um tapete nesse estilo. E aí, lá nessa loja Estofados Comando, tem vários tapetes. E esse daqui era o único nesse estilo, sabe? E era o tapete mais barato da loja. Eu fiquei assim, enlouquecida. Eu falei, gente, preciso desse tapete. E aí, o sofá também é da Estofados Comando. E aí, foi legal, porque lá na loja mesmo, eu consegui colocar os dois juntos, sabe? E pude ver se combinava e tal. E combinou super. E aí, sobre esse sofá, gente, ele foi realmente um achado. Era tudo que a gente precisava, assim. Porque ele tem o tamanho certinho que a gente precisava aqui. E ele também não tem uma profundidade muito grande, né? Ele não é muito grandão aqui, nem aqui. Então, ele coube direitinho aqui, deu certo com a nossa sala. É nas cores que a gente gosta, né? E o mais legal de tudo é que... Olha só a chuva, gente! E o mais legal de tudo é que essas almofadas aqui, elas saem. Ó, tão vendo aqui? Ele é madeira. Aí, isso daqui sai. E essa capa aqui, ó, é de zíper. Então, tem como tirar, lavar. Futuramente, se a gente quiser trocar a cor, né? Tem como mandar fazer outras capas. Então, é um sofá, assim, que além de bonito, é super prático. E nós amamos. Agora, essa mesa de centro maravilhosa, né, gente? Quem fez também foi o Juruna. O mesmo que fez a mesa. E a gente foi mandando tudo pra ele, né? Mandava foto, as medidas. Mandava as referências. E aí, ele fez tudo do jeitinho que a gente pediu. Olhem só, gente. Que coisa mais linda os detalhes. E eu tinha muita vontade de ter uma mesinha, assim, de centro, sabe? Pra colocar livros, decoração. E aqui, eu tô sempre mudando as coisas que vão nessa mesinha de centro. Atualmente, temos aqui alguns livros. Isso daqui que a gente usa pra poupilha, chave. E aqui, tem esse porta-retrato. Aí, aqui, na lateral, eu ainda quero colocar alguma coisa aqui. No projeto da Mônica, tem uma poltrona. Mas, como essa mesinha de centro ficou bem grandinha, não vai dar muito certo, sabe? E já tem bastante lugar pra sentar aqui. Tem também esses banquinhos. Então, aqui, eu penso de colocar um aparador, uma mesinha pequena. Alguma coisa que tenha uma profundidade menor. Pra dar um charme aqui, sabe? Eu até já vi algumas na internet. Aí, aqui, temos essa mesinha de canto. Ela é da Arte Flora, daqui de Unaí. É uma floricultura que também vende alguns móveis. Aí, aqui em cima, temos essa orquídea que eu ganhei de presente. Ali embaixo, mais alguns livrinhos. E aqui, temos essa tela que é o Ângelos, né? Que eu já falei também mais no vlog aqui no canal. Nós amamos demais essa pintura. Do mesmo site, do mesmo lugar que fez a moldura. Aí, fica bem aqui. Gente, eu vou ter que fechar essa cortina. Porque começou a chover, né? O vento tá ficando mais forte. Então, eu vou fechar a janela e a cortina. Essa cortina maravilhosa foi a Flávia que fez também. É a mesma que fez as outras cortinas daqui de casa. E aí, aqui no sofá, tem essas almofadinhas, né? Essa e essa são da Pernambucanas. E essa daqui é da Riachuelo. Aí, aqui, virando, temos esse aparador maravilhoso. Que quem me acompanha há mais tempo lembra de uma penteadeira rosa que eu tinha. Esse aparador, gente, era aquela penteadeira. Na verdade, a penteadeira era esse aparador, né? E agora, ele voltou a ser o aparador de novo. Então, ó. A sogra da minha irmã, a Dulce, foi e lixou ele pra gente. Tirou toda a tinta. Maior trabalho do mundo. E ela deixou ele, assim, lindo, maravilhoso. Na madeira natural, né? De novo. Eu lembro que esse aparador, na época, foi um achado, gente. Acho que foi no ano de 2014, 2015. Tinha uma loja de móveis usados aqui em Unaí. E o meu sonho era uma penteadeira rosa. Aí, a gente foi atrás, né? Mas não achava penteadeira, assim, pra comprar na época, sabe? Aí, a gente achou esse aparador. Madeira maciça mesmo. E fomos reformando até ele se tornar uma penteadeira, né? A gente colocou espelho e tudo mais. Foi uma fase, assim, gente, que eu era louca com essa penteadeira rosa. Eu amava. Aí, aqui em cima, a gente coloca alguns ícones. Tem esse suporte aqui de vela, que a gente comprou em ouro preto. Porta retrato. Esse quadro lindo, que a gente também ganhou de presente, de casamento. Aqui, ó, olha só que lindo. É um porta água benta. A gente comprou no Mercado Livre. Eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Aí, você passa o dedo aqui embaixo e sai a água benta. Nessas gavetas, a gente guarda livros, bloquinhos de anotação. Que eu geralmente faço lista de compras, eu vou jogando aí. Enfim, chave, coisas, né? Daqui de casa mesmo, a gente vai colocando aqui nessas gavetas. Aí, aqui, temos o corredor. Eu ainda não sei se a gente vai colocar mais alguma coisa aqui, sabe? Mas temos esses dois quadros maravilhosos, que eu também já mostrei em vlog. É Jesus e a Tempestade no Mar da Galileia. E aqui, Jesus e o Jovem Rico. Eu sou apaixonada por essas telas. Aí, aqui, tchan, 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 temos o banheiro social. Que eu vou mostrar pra vocês também. Ele é bem pequenininho, então não tem muito, assim, o que mostrar. Mas eu acho ele lindo demais, gente. Esse revestimento em mármore, eu sou completamente apaixonada. Aí, aqui, tem o chuveiro. Não cabia um box. Se fosse colocar, ele ia ter que ficar no meio da janela. Aí, a gente preferiu colocar só esse vidro aqui mesmo. Ah, tem a lâmpada aqui do meio também, que é fria. Mas eu geralmente gosto de acender só essa daqui, que é quente. Eu sinto que fica mais aconchegante. Aí, aqui, tem esse nicho com alguns produtos de cabelo. Tem ali uma bucha de tomar banho. Aqui está o vaso. E aqui, tem a pia. Nesse armarinho aqui, eu coloco também algumas coisas, tipo, roupa higiênico, produtos de cabelo, de pele. Temos aqui esses dois tapetinhos. O piso, ele é cinza. Eu achei muito, muito lindo. Não me perguntem o nome desses revestimentos, porque, gente, eu não vou lembrar. Já tem uns meses, né, que a gente escolheu. Então, na época, eu não peguei o nome. Aí, aqui, a pia, ela é bem pequenininha. Tem essa pedra aqui. Aqui tem um sabonete líquido. Aqui tem um espelhinho. E é isso. Me contem aqui nos comentários qual parte da nossa sala de jantar estar. E do banheiro também, vocês mais gostaram. Me contem aqui o que mais inspirou vocês, o que mais chamou atenção. E compartilhem esse vídeo com aquela amiga que vocês sabem que gostam de ver coisas de decoração. Ou que está, né, às vezes mudando de casa, decorando a casa nova. Enfim, compartilhem aí esse vídeo com quem vocês acham que vai gostar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!